Um Jeito de Tentação Zumbando do amor dos homens Que cercam, farejam, devoram Olhos e boca de lobo mau Malícia no seu andar Preparar armadilhas mil Vigindo ser caça é mulher Bonita, cheirosa, a debochar Dos homens que querem todos Seu jeito, seu tempo, seu corpo Mas ela não ama com qualquer um Eu nasci para pé Um amor forte Seremos bonito, gostoso, um homem bom Eu nasci para ver Um amor forte Sereno Bonito Gastoso Gastoso Um homem bom Estreo Oroso Com A CIDADE NO BRASIL